Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Aos 62 anos, o cantor Léo Jaime preocupou os fãs nas redes sociais ao revelar que descobriu um cisto na bexiga que chega a ser maior que seu rim. A revelação foi feita após o artista fazer uma ultrassonografia de rotina. Em suma, o assunto veio à tona quando ele comentava um post do roteirista Marco Aurélio Góes dos Santos que ele comentava sobre o tumor que ele retirou recentemente. Confirmado, o tumor que tirei da bexiga era maligno, mas bem pequeno. Não chegou a invadir nada. Não vou precisar de tratamento nenhum, nem da BCG. Só acompanhar, descobrindo um ultrasson de rotina que tinha nada a ver com a bexiga. Faça seus exames. Foi então que Léo Jaime aproveitou para contar aos seguidores sobre a experiência parecida que viveu recentemente. Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim, mais benigno, revelou o cantor nas redes sociais. Procurado pelo site G-Show, o artista explicou que está bem. Ele classificou o diagnóstico como nada demais. Já tinha, mas cresceu. É como uma bolha d'água, é líquido, disse ele. Ele também explicou que o post também foi feito porque hoje, dia 9, é o dia internacional do rim.